O que é isso? Ah, foge! Corre, Homem-Aranha, ele vai pegar a gente, cara! Foge, foge! Ah, vai, vai, vai! Homem-Aranha, foge daí! Corre, Homem-Aranha! Ah, me espera, me espera! Ah, vai! Vai! Eu não aguento mais correr, Homem-Aranha! Eu não aguento esconde ali, cara! Vamos esconder, vamos esconder! Vamos fugir! Ah, abaixa aí, cara! Nossa, você viu aquilo? Ele tá vindo! Eu vi, ele tá vindo! Ele tá vindo! Socorro! Alguém me ajuda, quase! Ah, ele não viu! Ah, sai, vídeo peio! Vai, ele já foi! Ele já foi! Ele vai pegar o coquete do Sigtela lá! Vamos fugir daqui, Homem-Aranha! Corre! Ah, vovô! Ah, e agora o que a gente vai fazer, hein, Veno? Eu não sei não, hein, cara! Tem que pensar em alguma coisa! É, tem que pensar em alguma coisa! Mas o que, hein? Ah, cara, você é mais inteligente que eu! Pensa aí, vai! Ah, deixa eu ver! Vem aqui comigo! Pera aí! Ah, eu tô... Eu tô tendo uma ideia, Veno! Uma ideia, cara? Qual a sua ideia? É, uma ideia muito boa! Abrir um buraco aqui, o que você acha? Um buraco enorme aqui na frente, cara? É, cara, que aí a hora que o monstro vem, ele cair aqui dentro! Ele vai cair aqui dentro? É! É uma boa ideia, cara! Ah, o que você acha? A hora que ele vai cair dentro! É, ele vai vir correndo? A hora que ele vem... É que caiu aqui dentro, entendeu? É, caiu aqui dentro! É, boa ideia, não é boa ideia? Boa ideia, boa ideia, cara! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah! Pronto, Veno! Pronto, Veno! O Merano, me ajuda! Foi, o Merano, me ajuda! Ah, vem ali! Ah, não, ele é, vem! Vem, 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 vem! Tô certo! Parece que ele caiu lá dentro! Ah, meu coração eu quase que enfatei! Ah, vem lá vir, vem lá vir! Ah, ele caiu lá dentro mesmo! Ah, ah, ha, ah! Pegamos o monstro! Ah, e aí ele cai aqui dentro呢? Ele tá aí dentro? Ele tá aqui dentro, calma. Tá aí, olha aí! Cuidado! Olha, cuidado! Ah, ai, ele tá ali dentro mesmo! Tá aí dentro mesmo? Cuidado! Ah, ah, o que que tá acontecendo ali? Ai, deixa eu ver... Ah, nós conseguimos pegar ele mesmo! Nós conseguimos capturar o monstro! Conseguimos, que beleza! E agora, e agora? Ah, então quer dizer que os Homem-Aranha prenderam o catnap, né? É, ele tá aqui dentro ainda! Eu não quero saber de nada, eu vou embora! Eu também não, eu vou embora! Ei, 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 ei! Me esperem, me esperem! Ah, mas isso não vai ficar assim! Eu vou mexer uns pauzinhos! Hum... Ah, deixa eu ver se é o catnap mesmo que tá aqui dentro! Se for ele, eu tenho um plano para mim e para ele! Olha, ele mesmo! Haha, catnap! Oh, catnap! Haha, esperem que eu vou te salvar! Só vou procurar alguma coisa pra te ajudar! Ai, ai, essa foi por porcar! Agora eu vou jogar videogame em casa! Jogar videogame? Para distrair a cabeça! Videogame, cara! Videogame? Vocês não querem ir lá comigo, não? Eu quero! Eu quero! Me chama! Ah, então a gente tem que ir lá! Mas a gente tem que tirar esse uniforme, né? Tirar essa roupa? Tirar essa roupa, né? Que nós corremos e suamos bastante! É, nós corremos e suamos bastante! É, vamos tirar essa roupa, né? Eu tô cruzado de suor, cara! É, então vamos lá! É, vamos logo! Vamos logo! Vamos logo! Vamos! Vamos! Ah, eu vou salvar o catnap! Eu vou usar isso aqui para puxar ele! Haha! Deixa eu pegar isso aqui! Deixa eu quebrar! Deixa eu fazer isso! Quebra! Minha força do Coringa! Haha! Quebrei! Agora eu vou usar isso aqui para puxar o catnap! Haha! Ah, então vamos pegar meu carro aqui e ir lá para o videogame, né cara? Meu carro tá aqui! Esse carro é seu? É, esse carro é meu, cara! Ah, então beleza! Eu vou entrar aqui, ué! Vamos lá para o videogame! Entra, entra aí! Beleza! Espera aí que eu vou entrar aqui! Calma aí que eu tô indo! Ai, ai! Vamos de carro para o videogame! Tudo logo, meu arame! Agora vamos jogar videogame! Vou dar uma surra em vocês! Ah, eu que vou ganhar! Eu sou muito bom nisso aqui! Eu que vou ganhar! Ei! Vamos ver! Coloca a música aí para nós! Vamos, vamos! Coloca a música aí! Essa música é boa! Essa é top demais! Oh, oh! Essa é fenômeno! Essa é boa! Essa é boa! Essa é minha música! Essa é minha música! É! Essa é boa! Ah! Agora sim! Alô! Catnap! Eu beat Salgo! Ah! 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 Agora vocês vão ver como é que joga videogame! Ah! Brinde comigo, minha aranha! Aqui aprende com você! Eu sou o mestre! Olha só! Olha só, cara! Vou fazer um gol aqui para você ver! Presta atenção! Ah! Deixa eu jogar, cara! Tira minha atenção aqui! Ah! Presta atenção! Calma aí! Ah! Não! Tiraram minha atenção aqui! Gostou, minha aranha? Gostou que é a Hallad? Eu vou empatar esse jogo, viu? Ah! Amém! Que pênalti! Ah! Só assim mesmo! Ah! Toma aqui, minha aranha! Vai o seu! Vai o seu! Mina aí! Mina aí! Me dá esse controle aqui que eu vou mostrar para vocês como é que joga! Oh! Ah! Quero ver se você joga bem mesmo! Olha só! Presta atenção! Ah! Não! Não! Tá aqui! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Sou muito bom! Tudo vai fazer ruim! Ah! Vou empatar esse jogo de novo! Ah! Não vai empatar nada! Catnap! Catnap! Vou te puxar agora! Ah! 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 Um, dois, três! E agora vai! Um, dois, três! E... Ah! 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 Como ele conseguiu fugir? Mas não tinha como ele sair de lá de dentro, era fulho demais! É mesmo? Como é que ele fugiu do lado dentro? Só se alguém... Ajudou ele, né? Exatamente! Alguém ajudou o catnap! E esse alguém? Adivinha, foi eu! O quê? O Coringa? Ei, Coringa, por que você fez isso? Ele é perigoso, cara, sai daí! Ele é perigoso para vocês? Para mim ele é meu amigo! Ai, por que você fez isso? Por que você soltou ele? Eu soltei ele, porque ele vai me ajudar a dominar o mundo! Você não vai dominar coisa nenhuma, ele vai destruir todos nós, você e a gente! Ele vai destruir só vocês, porque a mim ele obedece! Eu mando em tudo e ele vai me ajudar a conquistar o mundo que vai estar na minha mão! Ah, mas você não vai fazer isso coisa nenhuma! É, a gente não vai deixar você fazer isso não, cara! Sai dessa! Ah, vocês não vão deixar? Então olha só, catnap, pegue eles! Ah, vamos fugir daqui! Corre, corre, corre! Pegue eles, catnap! Vai, pegue eles! Sai, bicho feio! Ah, eu preciso fugir, eu preciso correr! Ah, não! Socorro! Socorro! Ah, 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 o quê? Uma bike? Ah, vou pegar essa bike pra fugir do catnap! Socorro! Socorro! Ah, 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 ai, ai, cansei! Ai, ai, um carro! Ai, agora sim eu fui fugir do catnap! Ai, de eu entrar aqui dentro! Vai, carrinho! Fala que tá funcionando! Ai, vai, 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 vai! Lero, lero, lero Você não me pega Vem, bichinho, vem Chuchinho, vem, calma Acho que eu consegui despistar do monstro Vou descer agora e vou encontrar com meus amigos Eu espero que eles estejam bem Porque eu estou bem Adeus monstro, adeus Agora eu vou dominar o mundo Porque eu tenho catnap E ninguém vai poder me deter Eu sou o melhor Eu sou o melhor Alô, Vino Alô, maluco E aí, escapou do bicho? E aí, fala pra nós Vem atrás de mim, cara Na velocidade Mas eu corri melhor que ele, cara Você correu mais que ele? Eu tenho um carro ali Um carro? É, um carro, cara E aí, o que você vai fazer com o carro? Eu vou dirigir no carro Eu vou levar você na sua casa Lá na minha casa E você também Lá em casa? Me espera ali, tá? Me espera ali? Me espera ali Ah, mas de onde que vem essa água? Me molhou tudo Ah, não Ah, mas quem é que foi que me molhou De ter sido a... E aí, eu vou levar você Merda, aqui que é a sua casa, cara? É, aqui que é a minha casa Vamos parar aí, vamos parar aí Ah, beleza, cara Tá livre do catnap Agora pode ir embora descansar, cara Beleza, cara Valeu, cara Tô livre do catnap, ainda bem Valeu, Veno Obrigado, viu? Ah, se cuida aí, viu, cara Beleza, beleza Valeu, Veno Valeu Vou correr aqui pra dentro de casa Vai que o bicho aparece Tamo junto, irmão Valeu, valeu Até mais Ai, ai Tomei um banho, né? Nem sei de onde veio aquela água Moeu minha roupa toda Agora tem que pôr pra secar, né? Ai, deixa eu pôr aqui Por enquanto eu vou tomar um banho ali Ai, deixa eu estender essa roupa aqui Isso, deixa eu puxar aqui Ai, agora sim Agora só esperar ela secar Pra eu me vestir de novo E por enquanto eu vou ali tomar um banho, né? Pronto Agora fica aí, viu, roupinha Ai, ai Deixa eu ir tomar um banho ali, né? Ok Ô, Zap Ô, Zap O que você tá fazendo com a roupa do Homem-Aranha, cara? Essa roupa é do Homem-Aranha Você tá me ouvindo não, cara? Ô, maluco Me responde Ah, você tá roubando Ah, vou te pegar Vou te pegar Ah, Zap Você não vai escapar não Volta aqui Volta aqui, Zap Se eu te pegar, cara Toma Ah, essa foi pro porco Ah, na próxima eu te pego Ah, não vai ficar assim não Como é que eu perdi? Ah Ah, ele tá nas minhas mãos Se eu pego ele Ah Ah Ué Ele não tava ali Ué Não entendi, foi nada Mas ele tá roubando minha bicicleta Ah, minha bicicleta Ei Ah 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 Ah, droga Eu perdi ele de vista Ah, e agora? Ah Ah Ai, ai Tomei um banhozinho gostoso Agora é só pegar e vestir minha roupa ali, né? E pronto Tô pronto Deixa eu pegar minha roupa Ai, ai Que banho gostoso Agora é só pegar minha roupa E tô zero Ai, ai Deixa eu pegar Ah Ué Cadê minha roupa? Minha roupa tava aqui? Alguém pegou minha roupa? Ah, não Ah, não acredito Alguém roubou minha roupa Ah 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 Mas não acredito Alguém roubou minha roupa E agora? Ah Deixa eu jogar isso aqui Vou ter que pegar outra Deixa eu ver se tem outra aqui Ah Ah Só tem essa camiseta Mas eu queria minha roupa completa Mas vai ter que ser, né? Ah Essa aqui mesmo Ah Deixa eu tirar aqui Ai, ai É difícil roubar minha roupa Ai Quem é que rouba a roupa do Homem-Aranha? Pra que que é a roupa do Homem-Aranha? Ah Deixa eu vestir essa daqui mesmo Ai, ai Tô Tomei 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 continho Olha Tá até difícil entrar a roupa Ai Isso Entrou aqui Ai Ai, agora que Vai 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 Ló Ai Ai Mas tá difícil Tá muito apertada Ai Tem que comprar uma roupa maior, né? Ai Pronto Agora sim Agora tô no estilo É Fazer o que? Não é a roupa original Mas tá bom Agora eu vou procurar minha roupa Ai, ai Ah Ei, Homero Beleza, cara O meu carro? Você andar no meu carro? Pra que, cara? Ah Não sei não, hein? Ah Cara Eu vou Se você tá maluco Vai te prestar meu carro Pra você andar ali Ah, cara Vai lá, então Hã? Você tá andando assim, cara? Tanto maluco? Eu, hein? Vai logo, cara Não demora não, hein? Ah Tá meio maluco esse Homem-Aranha Ultimamente, hein? Ah Olha com o meu carrinho, hein Homem-Aranha Confiei em você, cara Ai Seu Homem-Aranha Tá Meio estranho, hein? Falou nada Só chegou aqui Pediu pra dar uma volta no meu carro Eu, hein? Ai, ai Quem é que pegou minha roupa? Eu preciso Olha o Veno ali Ah, cadê o Homem-Aranha Com o meu carro? Ai, ai Ah, o Veno ali Eu perguntei se ele viu, né? Deixa eu ir lá Ah, até agora nada do meu carro O Homem-Aranha tá com o meu carro E eu tô precisando do carro, né? Ai, cadê a minha roupa? Ah, deixa eu perguntar o Veno aqui Ô, Veno, beleza? Homem-Aranha? É, eu mesmo Por quê? Ué, cara? Como assim? Como assim o quê? Você não saiu aqui agora com o meu carro? Eu saí com o seu carro? Você tá maluco? Era você, cara? Eu não, cara Oxi Quem era? Ô, cara Não foi eu que peguei seu carro, não, cara Não para de brincadeira Foi você que pegou meu carro, cara Não foi eu, não, cara Alguém roubou minha roupa lá em casa O quê? Roubou seu uniforme? É, roubou, mas não foi eu, não Alguém pegou minha roupa aí E pegou meu carro também Ah, então deve ter sido bandido Ah, e agora, cara? E agora o que ele vai fazer? Ah, eu não sei Pera aí, pera aí Eu tenho ideia Eu vou lá na polícia Falar que rouba minha roupa e seu carro, beleza? É, boa ideia, cara É isso mesmo É, recupera seu carro Beleza? Espera que eu vou lá Beleza, cara Vamos pegar esse gigante Espera aí que eu estou em lá Ah, mas Ih, meu carro Se eu não conseguir pegar meu carro E agora Eu nem terminei de pagar a parcela Ai, meu Deus do céu O carro estava novinho Eu nem desfrutei dele ainda Ah, ô, ô, minha anê Espero que você consiga me ajudar, viu, cara Porque assim deu Eu vou ficar sem meu carrinho Ai, meu Deus do céu